E os sorteios exclusivos do vídeo de hoje são de 5 skins, a P150 Zimov, a K47 Disruptor Fantasma, a Glock 18 Water Elemental, a Alp Sonho Febril e a Famas Gaiola de Proteção. Somando o valor das skins, são R$178,00 em skins. Para participar do sorteio é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag skins e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Chegou o solo bravo das rave, o que? Sou doente, mano. Salve, salve parceiro pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para abrirmos muitas caixinhas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Além disso, eu vou abrir também algumas caixas. Fracture Case. Vou abrir 6 Fracture Case. A nova caixa do CSGO. Fechou? Então vamos abrir a primeira agora, assim, como quem não quer nada, tá ligado? Se vier a faca, corre com o abraço. Hoje nós estamos com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net. E se você quiser depositar no site, o link tá na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em via G2AP. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAULO para ganhar os 35% de bônus. Lembrando que utilizando o cupom SAULO no CSGO.net, você participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de agosto é de uma M9 dente de tigre no valor de 2.900 reais. Quanto mais vezes utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. O cupom é ilimitado, você pode utilizar ele quantas vezes você quiser. O link do formulário do sorteio tá aí na descrição. Então vamos lá rapaziada, vamos abrir as novas caixas do CSGO.net. Começando pela caixa Clash of Clans, que tem de bom aqui na minha opinião a Glock Bullet Queen. É a única, porém custa apenas 70 centavos de dólar. Vamos abrir 10 vezes a caixa do Clash of Clans, que a gente tá na semana dos jogos mobile, jogo de celular. Então essa é a homenagem, o site inteiro tá com 30% de desconto. E não deu bom, a gente gastou 7, ganhou 4,70. Gastamos, ó, Profit. Gastamos 7, ganhamos 8. Gastamos 7, ganhamos 8 de novo. Gastamos 7, ganhamos 8. Tá bom. Profitamos na caixa do Clash of Clans. Agora vamos pra caixa Duddle Jump. Duddle Jump, acho que é isso mesmo. Já joguei esse jogo no celular. Ó, nessa caixa já é mais interessante. A caixa custa apenas 2 dólares e pode vir a Cannon Rider, Wildfire, Desert U, Code Red. Pode vir também a Glove Racing Green, Glock Elemental Water. Tem bastante coisa legal. Vamos abrir 10 vezes a Tunnel Jump. Upa, Pito. Tomara que venha a luva, né? Você é louco, imagina se não é louco. Ó, veio duas skins vermelhas, uma USP Kaiman. Opa. 15 dólares a MAC. 9 dólares... 40 dólares dobramos o que a gente gastou. Vamos abrir mais 10, só que agora no modo rápido. Hum, perdemos 10 dólares. Opa, opa. 27, profitamos. Tá bom. Agora a caixa Gravity Defiled Legacy. Nunca joguei esse daqui. Ó, nessa caixa tem USP que eu confirme de Gut Damask Steel, Specialist Glove Buckshot, Navaja, Acabla de Sport, Fuel Injector, Asimov, Tafilé. Tafilé. E essa caixa custa 4 dólares apenas. Vamos abrir 10 dela. Vai dar 40 dólares pra abrir 10. Vem faquinha. Uh, veio uma Neonor e uma Loading Coil. Hum, mas... 50 dólares. 50 dólares. Deu bom. O que veio de caro, mano? Essas skins aqui até que vieram compensar, não tá ligado? 40 dólares. É, 50 dólares na verdade. Abre mais 10, ó. Block Elemental Water. Carpeto 250, Asimov, AK Fandom Disruptor. 40. Perdemos um pouquinho. 60. Lucramos 20 dólares. 40. Caramba. P90 Dead by Kitty, 51 dólares. Profitaço. Gastamos 40 e ganhamos 70. Vamos mais 10, mano. Que caixa God. 40. Não perdemos nada. 40, não perdemos nada. 40, não perdemos nada. Asimov de 50. Cê é louco. Caixa God. Caixa God. 47. 27. Agora a gente perdeu. Vamos pra última nada. Ainda tem a caixa do Pokémon Go, mano. Custa 6 dólares a do Pokémon Go. Nossa, tem muito skin legal. AK Asimov, AK Comarina, AK Imperatriz, AK Vulcan. Alp Contained Bridge, Alp Neonor, Alp Nitaigi. Top, 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 top. Tem faca, luva. Gostei. Vamos 10 vezes a do Pokémon Go. Imagina só se veio uma faca ou uma luva, mano. A gente gastou 6. A gente ganhou uma luva. Nossa, é louco. Uh, mas veio uma casa imóvel e uma M4 Neonor, mano. God, 75. 75. A gente gastou 67. Seis. Bom, mais 10 dela. Só teve mais 50 dólares. Daqui a pouco a gente vai ver quanto que a gente fez de dinheiro. A gente tava com 700. Uh, Imperatriz. Imperatriz é boa. Pode ter... 67 dólares só Imperatriz, mano. 101. A gente gastou... Mano, que profitaço. Vamos abrir mais 5. No modo rápido mesmo. 26. Deu muito bom, não. Mais duas. Merda. Tá bom, não. Tá. Ó, se a gente clicar pra vender tudo. 840 dólares. A gente tinha 700. Lucro de 140. Tá? Maluco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou vender essa Imperatriz. Vou vender essa Asimov. Vou vender essa Asimov também. E vou vender essa P90. Temos 227 dólares pra gastar na caixa Subway Surfers. Que é a última que sobrou. Que pode vir muita coisa boa. Dá uma olhada. Não dá nem pra ser. Se eu ficar falando, eu fico a noite inteira aqui falando. Mas basicamente, por cima. Fire Serpent, Wildfire, Containment Breach, Vulcan, Imperatriz, Imperator, facas, luvas. Cê tá maluco. Vamos lá. Precisa 10 dólares essa caixa. Vamos abrir 10. Opa. E tu? Ó, se Deus quiser. Vai dar bom. Para. Para aí, para aí. Ai, mano. Se para aqui, cê é louco. 98. Perdemos 2 dólares só pelo menos. Ganhou uma luva. Safe. Quanto? 90. 90. Safe. Safe. 140. Mano, com 10 dólares a gente fez uma luva. Cê é louco, mano. Uma caixa, uma luva, mano. Olha aqui. Luvinha, safe. God. Vou abrir mais duas aqui. A gente vai ver quanto que tem no nosso inventário. Nossa, se para na Fire Service. Tá bom, mano. Veio umas imóveis, umas xanticos. 24, 18, 42. A gente gastou 20. Safe. Então, se a gente vender tudo nesse exato momento, temos 900 dólares. Agora, a gente ainda tem 721 dólares para abrir em caixa do Fallen, mano. Fallenzão nunca vai me decepcionar o Fallenzão. Não é Fallenzão? Ele só me dá merda. Fallenzão, só me dá merda. Aí, pelo menos deu duas que eu confundo, gente. 71, 51, 23, 200 dólares. Tá bom. Tipo, não foi Profit, mas tá bom. Mais três caixas do Fallen. Bora Fallenzão, bora Fallenzão. Nossa, mano. Achei que ia vir a Hall. Cê é louco. Tá, veio umas imóveis de 113 e uma Neonor de 80. Isso sim foi bom. Tá, 6 dólares. Então, no nosso inventário, temos 1.317 dólares. Conseguimos hoje abrindo as caixas. Vamos ver aqui quais skins que a gente vai pegar para a gente. Bom, o que eu estou pensando em fazer, mano? Pegar algumas skinzinhas para vocês. E, tipo, pegar várias skins para sortear para várias pessoas, tá ligado? Estava pensando em quatro ou cinco skins. Vamos pegar o quê para a gente sortear exclusivamente no vídeo de hoje? Ó, dá para a gente pegar uma Glock Wesleyan Rebel, que é bem legal. Dá para a gente pegar uma P250 Zimove. Ó, a Glock não deu certo, mano. A P250 Zimove já comprei. Ela vale 3 dólares e já está chegando. Vamos tentar pegar mais umas quatro ou cinco skins, mano. Vamos pegar uma K Phantom Disruptor de 8 dólares. Uma Glock Water Elemental. Então, já temos três skins. Uma FAMAS Rust Row Cage. E uma Alpe Fever Dream. Peguei, então, cinco skins para vocês hoje. E o resto, mano? O que a gente vai fazer? Vamos vender tudo. 1.291 dólares. Que agora é loucura. Ó, só para mostrar para vocês as skins, então, que eu peguei para sortear para vocês. Uma K Phantom Disruptor, uma Glock Water Elemental, uma FAMAS Row Cage, uma P250 Zimove e uma Alpe Fever Dream. E agora a gente vai fazer a loucura da loucura, papito. Que a gente vai pegar e vai abrir simplesmente cinco caixas de facas. Então, a gente vai abrir mais duas ou três, enquanto der. E essas facas vão todas para o contrato. 650, a gente perdeu, então, alguns dólares. Tá, mais duas. Vai tudo para o contrato, mano. Tudo para o contrato. Não quero nem saber. 89 dólares. Dá para a gente abrir uma Magic. Modo rápido mesmo. Tá. E agora dá para a gente fazer um aprimoramento. Não. Um contrato. Um contrato com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete facas e uma K. Vamos fazer um contrato de trocas com sete facas e uma K. Na verdade, vamos abrir mais duas caixas aqui, peraí. Sete facas e uma K. Em três, dois, um. A Karambit Rust Coach. Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Vou pegar essa Karambit Rust Coach e vou sortear ela para vocês. Vou pegar e vou sortear ela para vocês lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, é arroba canal do Saulo. Se você procurar sua Saulo no Instagram, vai aparecer lá no canal do Saulo. Você me segue e boa. Vou lançar o sorteio. O link do sorteio dessa Karambit Rust Coach vai estar no comentário fixado. Vamos lá que eu vou criar o sorteio agora e já vou soltar para vocês. Ah, vamos aceitar as skins que estão chegando. Vamos aceitar as skins que estão chegando. A Karambit Rust Coach já chegou, inclusive. Ela veio Stat Track. Ó, chegou a P250, já aceitei. Ela vale 3 dólares. Chegou a AK Phantom Disruptor. Ela vale 56 reais. Ó, todas essas skins são para sorteio de vocês. Chegou a Glock, ela veio pouco usada e vale quantos? Uns 30 reais? 36 reais. Chegou a Alps Sonho Febril também. Vale quanto? 37 reais. E chegou a FAMAS Gaiola de Proteção e ela vale 24 reais. Rapaziada, a faca que eu tinha pego para sortear para vocês, ela não veio tão legal. Ela veio Stat Track. Faca Stat Track, vocês estão ligados que não vale tanto a pena pegar. Por mais que o float dela está muito bom, mano. O float dela está bem legal. Está vendo que ela está bem amarelona, bem enferrujadona mesmo? Está legal, está legal o float dela. É, quer saber de uma coisa, mano? Vou aceitar ela sim mesmo. O float dela está bem legal. Ela tem, com certeza, vai ter um overpay por conta disso. Olha só. Está bem amarelona mesmo. Está bem show de bola. Amarelona não, né? Laranja. Ah, e essa faca, ela vale quanto? 1.700 reais. Tá, já pegamos as skins do sorteio. Ó, as skins do sorteio são essas 5. Vamos ver quantos reais que vai dar. P250 vale 18. AK vale 58. A Glock vale 43. A Alp vale 36. E a Famas vale 23. Então, 178 reais para 5 pessoas diferentes. Para participar do sorteio dessas 5 skins, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta, hashtag skins e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Ah, e galera, vamos terminar de abrir aqui essas caixas. Tem 5 caixas da Fracture Case para abrirmos. Ah, é a nova caixa do CS. Uh, fama. É, MP5, cara. Que fama você está na Disney. MP5, Minimal Wii. Ok. Vamos lá, segunda. Já vem uma faca para nós, né, mano. A sua arca. Pô, chora. E aí, boa. Fio tested. Nice. Eu estou querendo essa Glock, mano. Eu estou querendo. Essa Glock é uma cota. God, God. Quanto que ela vale? R$87,00. Nice, nice. Bom, está aqui, rapaziada. Carambite, stat track, revestimento e ferrujado. Acabei de postar. Vale R$1.700,00. Para participar, o link está no comentário fixado. Você entra nessa foto, curte ela, segue esses perfis, que é a coisa mais fácil do mundo. É só você entrar e seguir. Marca um amigo nesse post. Quanto mais amigos você marcar diferentes, maior essa chance de ganhar. E se você quiser ter o dobro de chance de ganhar, é opcional você compartilhar essa publicação dos seus stories. O resultado sai no dia 20 do 8, então você tem 9 dias para participar. Então, corre. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta o like, se inscreve no canal. Eu vindo nessa. Um beijão do solo para todos vocês e fui. Tamo junto, mens. E aí Se inscreva no canal.